Declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da Vigésia da Legislatura. Os trabalhos estão suspensos por tempos determinados. Que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência do CERN Pará 1º do artigo 122 de Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o relatório final do grupo de trabalho, criado por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de viabilizar que o Poder Executivo Estadual elabore e envia a essa Casa, no prazo de 45 dias, projeto de lei, com vistas a atualizar a proposta de plano de carreira dos servidores do SISEMA, acordada judicialmente em 2016, mas ainda não implementada. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O FIS da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de 3.940-2023, publicado no Diário do Legislativo, 30 de novembro de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados em seguida. Projeto de lei nº 325-2019 e 352-2022, no segundo turno, 3.015-1403-1509-1667-2023, em turno único. Deputado Betão. Projeto de lei nº 211-2023, em turno único. Deputado Celinho Citrossel. Projeto de lei nº 606-2015 e 3.602-2022, em turno único. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Projeto de lei nº 692-2023, em turno único. Deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Enquanto a gente está preparando aqui a lista para chamar para compor a mesa, eu vou passar a palavra à deputada Lohana, que ela tem já outros compromissos, não vai poder ficar aqui até o final da reunião conosco. Mas, de antemão, desde já, lhe agradecer a deputada Lohana. Desde o início, tem sido uma grande companheira nessa pauta, tantas outras pautas, mas, desde a primeira audiência, deputada, eu não me esqueço, vossa presença aqui, caravanas da vossa região, aqui com vossa excelência, na defesa daqueles que cuidam. Eu costumo, eu sou da área de saúde, sempre a gente fala cuidar de quem cuida, e pensa muito isso no profissional de saúde, mas vocês cuidam. Cuidar do meio ambiente, cuidar dessa casa comum, é cuidar de todos nós. Então, com a palavra, deputada Lohana. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente doutor Jean, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os servidores do nosso sistema estadual de meio ambiente. Boa tarde, gente. Só para justificar, porque o Jean falou que eu não vou ficar até o final, hoje a gente está, eu sou vice-presidenta da Comissão de Cultura, a gente está enfrentando uma situação muito complicada na Secretaria do Estado de Cultura, por descumprimento dos prazos do edital da Lei Paulo Gustavo. O governo do Estado tinha até ontem para poder divulgar o cronograma, não divulgou, estendeu o prazo, e o pessoal da cultura de toda Minas Gerais está aguardando, a gente vai estudar o que vai ser feito, se é mandato de segurança, o que vai acontecer. De tarde tem reunião de plenário, então tem muita coisa acontecendo. Nós da oposição somos apenas 20, a gente se divide o máximo que a gente pode para dar conta de tudo, mas é preciso reconhecer que o governo é excepcionalmente criativo nas formas de prejudicar Minas Gerais, então, se a gente se multiplicar por 20, ainda é pouco. Então, pedir desculpa para vocês, mas eu não podia deixar de passar aqui para reforçar que a gente está ao lado de todos os servidores do sistema estadual de meio ambiente. Eu estou cansada, gente, de receber mensagem e ligação de servidor pedindo para sair da secretarista do áudio meio ambiente, de todo o sistema. A gente tem vivido uma situação inadmissível, eu converso muito com alguns de vocês, e o que a gente vê e o que a gente ouve é escandaloso. São profissionais do mais alto nível, com altíssimo nível de formação, com competência, conhecimento da máquina pública, conhecimento do território, que é o mais difícil de ganhar sentado numa cadeira, lá na cidade administrativa, que estão abrindo mão, que estão indo para o mercado privado, porque o que estão ganhando hoje mal paga as suas contas. E pensando ainda, sustentados, na esperança de um acordo feito lá em 2016, que não está cumprido até hoje. A gente sabe que tem o gatilho da lei de responsabilidade fiscal, e ninguém aqui quer que o governador seja irresponsável. Mas uma coisa que eu tenho dito muito, disse isso para o Vinícius, que é meu amigo pessoal, há poucos dias atrás, sobre como que o governador, ao tomar decisões que são políticas, de abrir mão da receita do Estado, prejudica que esses acordos de greve sejam cumpridos. Se ano que vem, o que está previsto na lei orçamentária enviado aqui para casa é uma renúncia de 18 bilhões, a gente não cria condições para que o Estado tenha arrecadação suficiente para, dentro da lei de responsabilidade fiscal, cumprir com os planos de cargos e salários homologados na Justiça. Inclusive, os dos servidores do meio ambiente e os da UENG, que são os dois casos mais escandalosos que a gente tem já de acordo homologado na Justiça. Então, gente, é uma disputa que não é sobre a despesa. Deputada Beatriz fala muito isso. Essa não é uma disputa sobre a despesa. Essa é uma disputa que a gente tem que começar a fazer sobre a receita. Porque os setores poderosos, os setores que detêm o capital econômico, eles disputam a receita. Eles abocanham pedaços do orçamento. A Localiza acabou de abocanhar o seu. Eles abocanham, eles levam os seus interesses para casa e a gente está aqui apequenado pelo debate da despesa. Então, o que a gente quer, e tendo representantes do governo aqui hoje, a quem eu muito respeito, mas é preciso dizer, é fazer o debate do orçamento, da receita, porque se os setores poderosos, se os setores que, curiosamente, financiam a campanha do governador, podem fazer o debate da receita, esse é o debate que a gente quer fazer. Há aqui um acordo de greve para ser cumprido desde 2016. Ao longo do governo Zema, houve dois momentos com fluxo de caixa que permitiram o cumprimento, o sindicato prontamente entrou em ação e o governo não cumpriu. Nenhum de nós vai aceitar isso. Aqui hoje, gente, tem três deputados, quatro deputados. Tem muito mais gente aqui na casa que está do lado de vocês. É maioria? Não é. Mas tem mais gente que está do lado de vocês. E a gente está comprometido com fazer esse enfrentamento e essa cobrança por todo o tempo. O jogo está começando a virar aqui hoje. Vocês perceberam o que aconteceu no plenário? O governo brada para todos os cantos, que tem 57 deputados e deputadas. Onde estavam os 57? Vocês viram? Eu não vi. Eu não vi. Então, o clima, gente, o clima está começando a mudar. O segundo mandato é muito emblemático. Para uma pessoa ter aprovação em maioria na Assembleia no segundo mandato, tem que estar fazendo um governo bom demais mesmo. E o Zema não está. Um cara que desrespeita o servidor, um cara que não segue a legislação do Estado. Hoje, a gente estava fazendo essa batina com 11 meses de atraso de um homem que ainda gritou e desrespeitou a deputada Beatriz e a deputada Bela Gonçalves. Então, um cara que desrespeita o servidor, que desrespeita as leis, que não colocou um tijolo na cidade de quase ninguém. Ele fez alguma coisa na cidade de vocês? Não tem um tijolo do Zema lá em Divinópolis, que é a minha cidade. Então, assim, é um cara que, no segundo ano de mandato, não tendo entregue nada, está começando a sofrer as consequências políticas. O clima aqui na casa para ele está começando a mudar. Mudou? Ainda não mudou, não. Mas está começando a mudar. E o sinal do plenário hoje foi muito sintomático. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que, mesmo nesse momento em que vocês já estão começando a ficar exaustos e querendo largar, vocês permaneçam mobilizados e em luta. Porque essa mobilização, essa luta e essa resistência permanente é que trouxeram a gente a esse cenário. Um cenário em que o clima, contra esse governador, que mente que nem sente, começou a mudar. Parabéns para todos e todas vocês. Contem com a gente. Como eu falei, aqui nessa mesa tem deputados e deputadas comprometidos com vocês, mas nós temos outros do nosso bloco que estão juntos na luta. e o que a gente puder fazer para levar as pautas dos servidores do meio ambiente, que, curiosamente, são os responsáveis por colocar muito dinheiro dentro da cidade administrativa e dentro do caixa do Estado, a gente vai fazer. Contem com a gente e fiquem firmes na luta. Obrigada. Obrigada, doutor Jean. Muito obrigado a você, deputada Lohana. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa a companheira Regina Márcia Pimenta Assunção, presidente do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente, Minas Gerais. Convido a fazer parte da mesa Lígia de Freitas Barbosa, advogada do escritório de Sara Campos, representante do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Convido Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida, subsecretária da Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Mello, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido a estar conosco Renato Alves Pereira, superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando Marília Carvalho Mello, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido a estar conosco Elga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais do Governo de Minas Gerais, representando Luiz Otávio Milagres de Assis, secretária da Secretaria de Estado de Adjunto de Planejamento e Gestão. Convido ainda Adriano Tostes de Macedo, diretor da Associação Sindical de Servidores do Estado do Meio Ambiente. Convido o Ronaldo José Ferreira Magalhães, analista ambiental do IEF, Instituto Estadual de Floresta. Convido o Alves Alves de Oliveira Silva, engenheiro ambiental e sanitarista da SEMAD. Passo a palavra para a deputada Bela. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou ser breve, porque o dia de luta já começou cedo, na comissão de sabatina do Felipe Etié, com uma vitória importantíssima no plenário contra o regime de recuperação fiscal. Que bom que vocês estão aqui nesse dia. A manchete do dia hoje era Zema está amuado. Agora a manchete é assim, Zema está amuado e sem voto. Então, estamos aqui firmes na luta para poder defender servidores e servidoras, o patrimônio do Estado de Minas Gerais, desse desmonte que está sendo proposto pelo governo Zema. E acho que a gente já está realizando a nossa terceira ou quarta audiência pública com trabalhadores e trabalhadoras do Zema desse ano. E o problema não se desenvolve, não se resolve. Nós temos uma situação grave do governo de Minas descumprindo decisão judicial. e, nas últimas vezes que esteve aqui, disse que, se houvesse a decisão, iria pagar o que deve à carreira dos servidores públicos. Então, não vou tomar muito tempo, porque eu acho que quem tem que nos responder aqui é o governo do Estado. Vai ou não vai cumprir a decisão judicial? Ou vai seguir dando calote nos servidores do meio ambiente? Desculpe a palavra, mas é calote. Porque, se há um acordo reconhecido pela justiça que não é pago, a gente tem uma situação aqui muito grave, uma situação, de fato, de calote. E aí, gente, colocar que todos os argumentos possíveis foram desmontados pela mobilização de vocês, pelo trabalho dos sindicatos, pelo trabalho de advogadas e advogados. Não fere a lei de responsabilidade fiscal dar o que é devido aos servidores do meio ambiente. Não fere as contas públicas dar o que é devido aos servidores do meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento de calamidade no IEF e também nas superintendências regionais. E as cartas de você têm narrado isso. Como a gente não consegue ter a renovação de quadros profissionais para defender o que é mais importante para o Estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, que é o meio ambiente. Muitas pessoas estão reunidas na COP, nesse exato momento, discutindo as mudanças climáticas, discutindo a urgência climática e ambiental que a gente vive. Se a gente não puder minimamente reconhecer que a gente só vai enfrentar desmatamento com o servidor do meio ambiente, a gente só vai enfrentar a falta d'água com o servidor do meio ambiente, a gente só vai enfrentar os desastres de mineração com o trabalho autônomo e digno para os servidores do meio ambiente, não vale a pena. Todo mundo vai gastar passagem aérea e mais emissão de carbono para ir para Dubai, na COP, e nós não vamos ter o problema resolvido. Então, agora é o momento propício. Zema, governo do Estado, cumpra os acordos que o governo do Estado estabeleceu com os servidores e encerre, de uma vez por todas, esse processo. Estamos em dezembro. Esse processo tem se arrastado há muito tempo e precisa agora ser concretizado em favor dos servidores do meio ambiente. É isso. Contem comigo e vamos seguir firmes na luta. Muito obrigado, deputada Bela. Parabéns pelo trabalho, pelo enfrentamento que faz aqui também, não só pela Casa Comum, mas pelos servidores dela. Faço a palavra também à deputada Beatriz Cerqueira. Gente, já é boa tarde, não é? Na minha terra é bom dia. Até a gente almoçar, não sei, na terra é docesse. Tem dia aqui que é bom dia o dia todo. Primeiro, eu estava em dívida com vocês, porque, na audiência anterior, eu estava escalada para o modo obstrução aqui e eu não consegui participar, que foi uma audiência de muita mobilização de vocês. Mas o fato de eu não ter ido não diminui o meu compromisso com a luta de vocês e dos servidores. Então, eu queria cumprimentá-los, dizer que hoje nós começamos com uma grande derrota do governo Zema, que não conseguiu colocar no plenário 39 deputados para votar o regime de recuperação fiscal. Teve uma vergonha. É difícil até explicar para a sociedade esse processo, porque nós somos parlamentares, então, como somos convocados, temos que estar aqui. Às vezes, quando a gente não marca presença, é por uma ação de obstrução, mas quem está obstruindo o regime de recuperação fiscal somos nós, da oposição. O governo quer votar. Aliás, o tempo inteiro tem dito isso. E como o governo conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu. 39 deputados de 76, porque o presidente não conta para votar, de 76 parlamentares, vocês diminuem em 20, que são do bloco de oposição. O governo não conseguiu colocar 39 deputados e deputadas para votar os dois projetos do regime de recuperação fiscal, porque ele não tem voto. E a não aprovação do regime de recuperação fiscal, o meio ambiente agradece, porque, se tiver regime de recuperação fiscal, vocês não existirão daqui a uma década. Não existirão daqui a uma década. E aí eu fico me perguntando quem fica beneficiado com a ausência de uma carreira que valoriza os servidores, com a ausência de o cumprimento de uma decisão judicial que diz respeito ao mínimo, ao básico. Aqui em Minas Gerais, a gente luta pelo mínimo. A gente luta pelo básico. A quem interessa não ter carreira? A quem interessa cada dia mais? As pessoas vão desistindo de continuar na Secretaria do Meio Ambiente, porque, com certeza, têm opções melhores de trabalho e de salário. A carreira, que é aquele mecanismo que te valoriza, que exatamente faz o contraponto. Você vai ficar porque você será valorizado ao longo do tempo. Aí você não tem essa valorização. Você fica em várias situações de assédio, que nós acompanhamos, que é real na pasta. assédio, que gera adoecimento. Quem lucra com isso? As mineradoras estão agradecendo muito esse estado de coisas, porque elas nunca avançaram tanto como no governo Zema. Então, tem um retorno. Essa desvalorização, além de estar inserida na luta de classes, mas tem um retorno. Quem ganha com o que está acontecendo? A grande aliança estratégica do governo. Mineradora, FIENG e agregados. Então, essa reunião, é a terceira audiência, não é, Bela? É uma audiência muito estratégica para tirar da invisibilidade essa situação a que vocês estão submetidos e manter a cobrança. E aí vamos lembrar que, quando o governo quer, o governo resolve. Exemplos. O governo precisava criar cargos comissionados para acolher os perdedores da eleição e os seus aliados. Aí ele mandou uma reforma administrativa para a Assembleia e resolveu isso. Ele resolveu isso. Ele precisava dar gratificações, ele precisava melhorar a vida de umas secretarias, criou secretarias, precisava melhorar a vida de outras. Ele mandou uma reforma administrativa para cá, fez as compensações que ele quis fazer e ele conseguiu. Ele enviou para a Assembleia. Tudo tem impacto, mas o aumento de quase 300% no salário do governador, dos secretários, adjuntos e vice, no momento em que haveria problemas fiscais, foi aprovado. Como é que o Estado, que está com dificuldades para cumprir o mínimo, aumenta privilégios para as grandes locadoras de carro, abrindo mão de receita? Porque o aumento de privilégios votado aqui recentemente não foi só aumentar privilégios, foi abrir mão de receita. E o trabalho de vocês gera receita para o Estado. Então, é uma vergonha ter que ter outra audiência pública para tratar do mínimo. Então, estou aqui dizendo para vocês que contem com o nosso trabalho, contem com a nossa luta em defesa do trabalho de vocês, da carreira, do cumprimento do acordo, dos serviços públicos. E vamos, agora à tarde, a partir das 14 horas, acredito que o governo sofrerá uma nova derrota, porque ele continuará sem os votos necessários para o regime de recuperação fiscal. E essa luta é uma luta estruturante, porque, com o regime de recuperação fiscal, nem a luta para cumprir o acordo nós teremos condições de fazê-la. Então, essa luta é estruturante para todos nós. Então, vida longa à luta que vocês fazem, vida longa à nossa disposição de não desistir, vida longa a todo esse esforço coletivo daqueles que se posicionam ao lado de vocês, não só para as fotinhas, mas na luta cotidiana, para nós vencermos essa forma de pensar a gestão na Secretaria de Meio Ambiente, que favorece mineradoras e FIENGs e desfavorece a população e o meio ambiente. A gente não pode ter uma Secretaria de Ataque ao Meio Ambiente. A gente tem que ter uma Secretaria que defenda o meio ambiente. E acho, vou terminar, deputada Bela, acho assustador, eu fico me perguntando o que o governo, Zema, foi dizer na COP. Eu vou me dedicar depois, eu vou verificar. Eu estou na correria aqui contra o regime. Mas o que ele foi dizer? Ele que faz termo de compromisso para liberar mineradoras sem licenciamento ambiental. Os conselhos que se tornaram homologativos das mineradoras no Estado. As mineradoras que avançam legalmente, legalmente, com milícia ou com proteção do Estado, porque aqui tem de tudo. Eu fico me perguntando o que ele foi dizer lá. É uma pena que nós, por estarmos na obstrução ao regime de recuperação fiscal, não tivemos condições de ir, porque nós deveríamos estar lá para dizer, essa mesa aí, que tem essa foto, que tem o vice-governador, porque eu vi, o vice está lá, não está? Minas Day, tem o Minas Day lá. Essa foto não corresponde à realidade, porque aqui no Estado o que acontece é a destruição dos territórios. Não respeita comunidades tradicionais, não respeita consulta livre, prévia e informada. Nós lutamos quase um ano para suspender uma resolução que desrespeitava as comunidades. As mineradoras avançam tirando território do povo, tirando água do povo, e a estrutura que deveria fiscalizar é uma estrutura que vai sendo desmontada. Então, esse acordo tem tudo a ver sobre isso, sobre como a gente protege os nossos territórios ou estão a serviço das mineradoras. Então, contem com o nosso trabalho parlamentar. Na obstrução aqui, a gente levanta e sai, porque a dinâmica aqui está muito forte, mas vocês contem sempre, nos somando a essa luta. Um forte abraço para vocês e vamos seguir. Muito obrigado, deputada Beatriz. Parabéns pelo trabalho. Deputada, eu estou questionando aqui com a deputada Bela sobre esse evento, o Minas Day, não é? É isso? É. Pelo jeito, deu tudo para as mineradoras. Minas Day, deu tudo para as mineradoras, dá licenciamento de qualquer jeito. Então, é desconstrução total. E nós vamos... E aqui vai ser a audiência de darmos luta. Quero parabenizar cada servidor, cada servidora. Eu vou passar a fala agora para a nossa companheira Regina Márcia Pimenta. Antes, eu gostaria de destacar a presença aqui do companheiro Estevam, assessor da deputada Ana Pimentel, deputada federal, pelo Partido dos Trabalhadores, e parabenizar a deputada pelo trabalho belíssimo que vem fazendo junto também, defendendo os companheiros do meio ambiente. Vocês são prova disso, a defesa dela e de outros companheiros também. Vou passar a fala para a Regina, parabenizando você, Regina, por toda a condução que você vem fazendo desses trabalhos, frente ao sindicato, em todo esse Estado. Ao dialogar e ao ver cada servidor lá na ponta, não tem como a gente não pensar nessa organização que é fundamental. Essa organização forte, um sindicato forte, e acho que isso é importante nesses tempos que nós estamos vivendo e passamos por alguns anos, que a ideia era desmerecer sindicato, era colocar na cabeça das pessoas a importância para eles de não sindicalizar, localizar o oposto que a gente acha. Então, parabéns pelo seu trabalho, fique à vontade para fazer a explanação para todos nós. Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos os integrantes da mesa, aos nossos servidores aqui presentes, aos que nos acompanham virtualmente. Mais uma vez, eu tenho que agradecer o respeito à proatividade dos deputados, agradecer ao deputado Betão, que é o presidente dessa Comissão do Trabalho para Evidência e Assistência Social, doutor Jean Freire, as deputadas Lohana e Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, que vem nos dando força para a continuidade desse debate, da importância do encaminhamento do nosso plano de carreira em regime de urgência para dentro dessa casa, para que haja um debate definitivo e implementação do nosso plano de carreira. essa reunião é super decisiva para nós, é a última aqui de 2023 com esse tema, e nós queremos deixar muito claro o objetivo dessa audiência, que é pedir e solicitar a força dos nossos deputados, do Legislativo, com todo o empenho, para que, junto do Judiciário, encaminhe esse plano aqui para dentro da casa, para a gente ter o debate final aí no início de 2024. Eu digo sempre que o Cisema, ele é um grande favo de mel. Todos querem uma parte, querem morder, querem se apropriar. Mas ninguém está atento à extinção das abelhas. As abelhas estão sendo extintas. Estamos sendo atacados todos os dias por militarização dentro do Cisema, por enfraquecimento das estruturas, por perda de direitos dos nossos servidores públicos do meio ambiente. É com isso que estamos lutando diariamente. É todo dia uma bomba que cai no Cisema para que o sindicato possa tomar à frente dialogar, conversar com a CEPLAG, conversar com os deputados, trazer à tona problemas gravíssimos que avançam para a destruição total do Cisema. Desde 2016, nós vimos nessa luta para a implementação desse plano de carreira, um alogado judicialmente. Um plano de carreira que traz o reconhecimento, o reposicionamento e o estímulo para a permanência dos servidores do meio ambiente dentro desse sistema. Temos os piores salários do Brasil para a categoria do meio ambiente. Estamos sem concurso público desde 2014. Já perdemos, confirmados pelo nosso IRH, mais de 400 servidores numa categoria de menos de 2 mil servidores. Nós já comprovamos que temos arrecadação suficiente. No grupo de trabalho que foi formado agora sobre decisão judicial, chegamos, na primeira reunião, já explodindo o teto de 70 milhões. Por quê? Se você pegar qualquer índice, IPCA ou arrecadação do Cisema, nós temos hoje livre, comprovado para a implementação dentro do Cisema e para colocar esse plano de carreira em ação, 120 milhões. Pelo cálculo do GT, o Adriano Toste está aqui, fez parte do GT, o Ronaldo também, eles estão aqui para falar da dinâmica do GT, para aprofundar mais essas questões, mas o impacto financeiro do plano de carreira foi 97 milhões e 500 mil no ano. É muito baixo. Não justifica mais postergar a implementação desse plano de carreira. Nós temos aqui o relatório final do GT, nós tivemos um relatório de consenso, nós tivemos um relatório de dissenso que vai para o desembargador Gamboge, já conversamos com o desembargador, ele não vai seguir o recesso do judiciário normalmente, dia 8 de janeiro, nós vamos ter essa decisão, porque ele vai ter essa conversa também com o Estado. Então, nós temos duas frentes paralelas de ação aqui, que é aqui junto com os nossos deputados da Casa e com o desembargador Gamboge. Então, são duas frentes de luta que nós viemos desenvolvendo ao longo desses anos. Todos os deputados dessa Casa têm o nosso plano de carreira nas mãos e todos estão nos apoiando, porque nós temos um requerimento assinado de todos os deputados dessa Casa de 2020 e em 2022, que eu também já passei para o desembargador Gamboge. Eu trouxe aqui um impresso, o relatório final, caso os deputados queiram ter acesso a todas essas decisões tomadas. Nós aqui não precisamos ficar elencando todas as ações que os servidores do meio ambiente desenvolvem para esse Estado, porque já fizemos uma apresentação na paralisação do dia 28 de setembro, e aí continuamos mostrando a nossa essencialidade para esse Estado, lutando para a inclusão dentro também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui o Estevam, assessor da deputada Ana Pimentel, que já está conduzindo esse tema também em Brasília. Já tivemos a reunião com a nossa ministra Marina Silva, que está à frente do fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e está lutando para que a gente consiga sobreviver com o Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais, que tem sido atacado de várias formas, de várias maneiras ao longo desses anos. Por seu esforço e dedicação, os servidores consideram o nosso trabalho do meio ambiente hoje como uma missão de vida. e vêm realizando suas atividades, realizando os programas ambientais, mas com a chegada das 199 metas declaradas pelo governador Zema na ONU e agora na COP28, para mitigação das mudanças climáticas e a descarbonização da economia, essas atividades e metas estão se tornando impossíveis de serem concretizadas. Precisamos de sistemas que conversem uns com os outros para termos celeridade nos processos de análise, programas gerados, para atender a expectativa do governo. O governo conseguiu investimentos internacionais, mas não investe para o PAC, que é o plano de ações climáticas, mas não está investindo nada na categoria do meio ambiente. Não fortalece o Sistema. Isso só quer falar em OSCIPs, contratações e privatizações. Então, qual é o objetivo final do governo Zema? Isso nos preocupa muito enquanto sindicato, enquanto categoria. Nós somos contra terceirizações, contratações, porque temos que ter o serviço público. O plano de carreira não resolve todos os nossos problemas, como nós estamos falando aqui, mas ele traz dignidade para os servidores do meio ambiente, traz reposicionamento, traz melhoria salarial. Nós estamos com duas ações de reposicionamento há vários anos em que o Estado vem recorrendo também. Já estamos no STJ com duas ações de reposicionamento que é direito legal do servidor por suas escolaridades adicionais. Isso também não acontece. E é com esse plano de carreira que nós temos um incentivo para o futuro do servidor do meio ambiente, para estimulá-lo, para fazer suas especializações, seus doutorados, seus mestrados. Tudo é ganho para o meio ambiente e para o sistema de meio ambiente de Minas Gerais. E aqui eu peço encarecidamente, mais uma vez, para todos os deputados que eu sei que nos apoiam nessa luta conosco. Por favor, vamos sair daqui com uma decisão para o encaminhamento em regime de urgência para essa casa do nosso plano de carreira para a implementação. Parabéns, Regina. Muito obrigado por suas contribuições. vocês que acompanharam durante esse tempo que o regime de recuperação fiscal, essa maldade vem passando nas comissões, vocês viram o quanto nós tentamos usar esse momento também para apresentar emendas em todas as comissões voltadas a essa questão do meio ambiente. É vergonhoso isso que o governo vem fazendo. Isso é maldade. Isso é maldade. Eu tenho dito que é um governo desumano. É um governo desumano. E usei, dentre várias situações que eu explanei, usei a de vocês. Um governo que fica sem dar reajuste salarial ao meio ambiente, que é a segunda maior arrecadação do Estado para o Caixa Comum, e apresenta aqui, e tenta tramitar a toque de caixa esse regime, é desumano. Esse governo é cruel, não tem outra expressão. Então, nós ainda vamos tentar, como a deputada Beatriz falou, aqui hoje tem convocado outra reunião, vamos ver se os deputados da base do governo vão aparecer para votar, mas nós temos emendas já preparadas, eu já tenho emenda preparada para discutir essa questão também em plenário. Nós vamos tentar, de todas as maneiras, que seja cumprido. Esse mínimo, gente, isso é o mínimo, isso não é pedir demais, não, isso é o mínimo. E, logo, vocês que ajudam o Caixa do Estado. São dois pontos que eu comparo, que eu faço essa correlação. Vocês cuidam daquilo que, para mim, é mais essencial, a sobrevivência humana, e, nesse cuidado, e, nesse cuidado, vocês cuidam da saúde também financeira do Estado. Então, é mais que merecedor. Passo a fala agora para Renato Alves Pereira, superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando Marília Carvalho de Mello, secretária da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui a mesa, na pessoa do doutor Jean Freire, novos colegas e deputadas, novos colegas aqui do Cisema, do Cinti Sema, vocês que estão aqui presentes conosco, presencialmente, nessa comissão, também os servidores que nos acompanham pela TV Assembleia. sempre é bom enaltecer e valorizar o trabalho nosso, o trabalho de vocês, nós, servidores, que damos aqui a vida ao meio ambiente. Faça chuva, faça sol, faça calor, faça calor intenso. Estamos lá trabalhando, e muitos de vocês, inclusive, na luta no campo, exercendo as atribuições específicas de cada um. Então, sempre é importante valorizar e enaltecer o trabalho de vocês. Hoje, a gente vê aqui, inclusive, participação de servidores já aposentados, o senhor Lio G, Humberto, Zé Cláudio, inclusive, já foi presidente da FEAN, está aqui presente também. Servidores em férias-prêmio, como Anderson Sangnet, que está ali, veio lá da Paraíba, já estava lá descansando, veio aqui para trazer servidores, como o Alas, sei lá, do Triângulo, de Uberlândia. Temos Vinícius aqui de Valadares, temos também o servidor de Divinópolis, o Aroldo, e todos aqui da região metropolitana que se encontram presentes. O nosso trabalho foi participar novamente do grupo de trabalho que foi reativado em função da decisão judicial. Então, ali nós tivemos que fazer as adequações do plano, as atualizações do plano, questão de valores, o impacto financeiro, verificar as premissas, os parâmetros desse plano de carreiras, lembrando que ele é lá desde 2016, vai completar sete anos agora, no dia 19 de dezembro de 2023. Isso foi realizado, os valores como Regina já passou, o impacto que até então, lá em 2016, era 74 milhões, ou em torno de 74 milhões. Tivemos agora, obviamente, pelo crescimento vegetativo da Folha e também pelos parâmetros apresentados pelos servidores, com apresentação de novas escolaridades, tempo de serviço, avaliações de desempenho, esse valor agora saltou para 91,1 milhões. Outra parte importante também debatida no grupo de trabalho foi a questão do percentual utilizado para o valor unitário da GEDAMA, porque no plano, na proposta do plano de carreira lá de 2016, até para adequação do valor ao quantitativo que tinha lá de limite de 70 milhões, foi mudado o percentual na proposta, que era 0,032%, para 0,29,5%. Isso faz com que a gente tenha uma redução no valor da GEDAMA. Então, dentro do trabalho, das adequações do grupo de trabalho, isso foi proposto pela permanência desse percentual em 0,32%, o que equivale também no impacto de 6,5 milhões. Então, perfazendo no todo, aí o impacto de 97,6 milhões diante dos 74 milhões lá de 2016. Quanto a isso, dos trabalhos realizados pelo grupo de trabalho, é também muito interessante enaltecer tantos representantes do CintiSema que estiveram presentes no grupo de trabalho, muito bem representando a categoria. Então, assim, os nossos parabéns pela participação do Adriano, do Ronaldo, do Marcos e pelo Douglas. A participação também pela CEMAD, com a Ana Carolina, que está aqui do meu lado, nosso subsecretário de Tecnologia, Administração e Finanças, o Leonardo, que é o nosso secretário adjunto, e a minha participação também, e com a participação dos servidores da CEPLAG, para fechar a participação nesse grupo, tanto a Elga, o Marcos e a Luciana Meirelles. Então, eu entendo que nós cumprimos os objetivos do grupo de trabalho, com a atualização, e aí a finalização com o relatório de trabalho após cinco reuniões iniciais no mês de outubro, e uma sexta reunião solicitada pelo CintiSema para o fechamento desse relatório, e, como a Regina disse, a questão dos consensos e dissenso, e aí o relatório agora sendo encaminhado para a GE e a apresentação dele aqui nessa reunião. Então, reforçando novamente, entendemos que aquilo que estava estabelecido para o grupo de trabalho foi realizado. O que nos resta agora é aguardarmos a implementação, de fato, do plano de carreiras, observando, obviamente, tanto a questão de decisão judicial, quanto também as imposições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, seria superarmos esse desafio da questão das imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mais, seria isso. Agradeço a participação novamente de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. E, depois, Renato, eu queria que você nos respondesse, pode até ser o final, se quando o governador aumentou o salário dele e dos secretários também, ele não correu nessa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, se quando ele perdoa, se nessa data já não estava correndo nessa questão, se quando ele perdoa também, ele dá isenção fiscal a locadoras. No momento que fala que não tem recursos, pode perdoar a dívida dos ricos, mas não pode pensar nos servidores do meio ambiente. E, nesse período, ele aumentou o salário dele e de todo o secretariado também. Então, acho que, até o final, você pode até perguntar a alguém aí do governo para nos dar essa resposta aqui. Passo a palavra agora à Lígia de Freitas Barbosa, advogada do escritório Sara Campos, representante do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente e do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos na mesa, em nome da presidente Regina. O jurídico, o que ele tem a dizer é o seguinte, o jurídico acompanhou todo o desenvolvimento... O jurídico acompanhou todo o desenvolvimento dos trabalhos do grupo e continuará defendendo o cumprimento integral da decisão com o envio imediato do plano de carreira a esta casa. Uma vez que decisão judicial, é uma decisão judicial, o acordo homologado resulta de uma decisão judicial, e decisão judicial está expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma das exceções ao regime. Ademais, conforme comprovado nos autos e já admitido pelo relator, no caso, o desembargador Gamboge, não há, neste momento, nenhum comprometimento no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme comprovado nos autos. Por fim, o jurídico informa também que está ciente que o plano atualizado, conforme as bases de consenso, resultou no valor total atualizado de R$ 97,6 milhões, e que há um excedente, que a gente sabe, que a gente também levou isso para o desembargador no início do ano, um excedente aí nas receitas do SISEMA de R$ 610 bilhões. Então, todos nós entendemos que não há razões legais e nem financeiras para o não cumprimento desse acordo e com o envio imediato aqui desse plano de carreira. Portanto, entendemos também que é fundamental, neste momento, que todos os servidores e servidoras aqui presentes se manifestem e ressaltem a importância e a urgência do envio desse plano de carreira, uma vez que a gente já tem o apoio aqui da Assembleia Legislativa. Eu agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Muito obrigado, Lígia. Passo a fala agora a Helga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais do Governo de Minas Gerais, representando Luiz Otávio Milagre de Assis. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. A gente não teve oportunidade de se cumprimentar aqui à mesa. Boa tarde a todos os colegas aqui. Eu não tenho muito a acrescentar, além de relatar o que ocorreu no grupo de trabalho, onde eu participei, junto tanto com os colegas da SEMAD, quanto os representantes do próprio sindicato. Durante essas reuniões e durante todo o período, desde o início, embora a Regina não tenha participado de forma física no trabalho do grupo, que nós fizemos reuniões presenciais, para a gente poder fazer os alinhamentos, sempre esteve conosco, não é, Regina? Tanto subsidiando informações, quanto também recebendo as informações. De uma forma ou de outra, até por conta da própria atribuição da assessoria de relações sindicais, acabou que eu assumi a liderança da organização do grupo, e fui responsável também para a feitura das atas, tentando constar os relatos e as informações e as opiniões justificativas e considerações de todos que fizeram parte e opinaram no grupo de trabalho. Ao final, nós tivemos um relatório final e aí, repito, tivemos a decisão de constar nesse relatório os consensos do grupo e, uma vez que o desembargador definiu que o grupo de trabalho fizesse esses estudos como encaminhamento, até para constar no processo legalmente, nós encaminhamos esse relatório para a Advocacia Geral do Estado, que ela, como representante, como parte, também faria essa informação junto ao processo. Então, assim, no mais, compreendo, concordo com o colega Renato que os trabalhos, eles transcorreram com o maior respeito nas opiniões, é óbvio que nós temos as considerações da luta dos servidores que são observadas, assimiladas e traduzidas pelo sindicato, e nós tivemos um apoio muito importante, tanto da área técnica, para passar os dados individuais de cada servidor, assim como também a avaliação técnica das equipes, das diretorias centrais, lá da CEPLAG, e, inclusive, o nosso colega Douglas, da CEMAD, fez uma dobradinha com o nosso assessor de informação estatística da CEPLAG. Então, no nosso entendimento, o nosso trabalho, ele transcorreu de uma forma muito tranquila. Então, a partir daqui, deputado, o que será definido, tanto no processo judicial, quanto em qualquer âmbito, onde o Estado possa encaminhar o plano de carreira, vencida todas as vedações, todas as limitações que a gente tem em relação à lei de responsabilidade fiscal, que isso é, inclusive, um dos critérios que está definido, um dos pré-requisitos que está definido no documento de 2016, não há nenhum impedimento e nenhum julgamento de mérito e da importância dos servidores do meio ambiente, assim como dos outros servidores que a gente também conta com outros termos de acordo que foram firmados em 2015, 2016, 2017, acho que tem algum outro em 2018, que contém também esse pré-requisito dessa possibilidade de fazer esses acertos, uma vez vencidas essas vedações da LRF. Então, não há óbice nenhum em relação ao comprometimento que nós temos em relação à carreira de servidores. Eu já estive aqui em outras oportunidades e já fui portadora dessa opinião, até inclusive como servidora, que todas as carreiras do Estado precisam de melhorias, nós estamos defasados há muitos anos, o trabalho evoluiu, as atribuições nossas a cada dia se tornaram muito mais pertinentes àquilo que a sociedade espera da gente. Nós tivemos a questão da pandemia que a gente teve que nos virar em relação a ter autonomia e descobrir outras formas de trabalho para que a gente pudesse atender o nosso público final. Muitas vezes, quem trabalha na área meio, tem essa percepção um pouco distorcida, isso não é o caso de muitos de vocês que estão aí em campo, mas eu compreendo que, ao final, que o trabalho foi bem feito, foram ouvidas todas as questões, as questões estão justificadas e agora nós temos que aguardar quais são os encaminhamentos que serão dados. Obrigada. Muito obrigado. Passo a fala agora a Ronaldo José Ferreira Magalhães, analista ambiental do IEF, Instituto Estadual de Florestas. Quem vai fazer os encaminhamentos agora? Os encaminhamentos, gente, eu entendi que eu tinha explicado como o que foi definido na decisão foi realizar o grupo de trabalho e elaborar o relatório final para ser incluso junto ao processo judicial, então, isso foi feito. Então, o relatório está lá e aí vai ser encaminhado na via judicial. Pessoal, quem quiser escrever para falar, a gente está rodando aí a inscrição, viu? Vou permitir que todos que queiram fazer uso da palavra possam ter esse direito garantido. Boa tarde, deputado Jean Freire, na pessoa de que eu cumprimento todos da mesa. Boa tarde aos colegas de Cisema, aqueles que estão na luta há muito tempo com a gente. Eu não vou entrar aqui no mérito da gestão ambiental do Estado, porque eu acho que aqui não é o fórum disso, se a gente for discutir isso aqui, a gente vai ficar muito tempo e a gente vai ter que lavar muita roupa suja. Mas eu queria falar um pouquinho do grupo de trabalho. Eu concordo com a Helga que o debate foi muito bem feito, foi respeitoso, enquanto debate. Mas a conclusão do grupo de trabalho, ele nos trouxe uma decepção, não uma surpresa, porque a gente espera que a ação do Estado seja dessa forma, mas ele trouxe uma decepção, porque a gente saiu das reuniões com um ponto muito bem delineado e que foi descumprido pela CEPLAG, pelo governo como um todo, que é em relação ao dissenso. Eu coloquei muito claramente na última reunião, que foi uma reunião que nós solicitamos para que a gente pudesse entender a postura do governo no encaminhamento do relatório final. Eu falei, deixei muito claro que relatório, ele busca relatar aquilo que foi discutido em reunião, e não para trazer opiniões e posicionamentos pessoais ou próprios ou de governo, no caso. Nós tivemos um debate muito respeitoso respeitoso e, durante esses debates, diversas opiniões que não geraram consenso. Nós entendemos, enquanto Sindicema, que, como premissa, lá do acordo de 2016, isso está expresso, talvez seja a primeira pontuação que é trazida no nosso acordo, que o melhor cenário para todos naquele momento, discussão no grupo de trabalho em 2016, é que a nossa gratificação fosse incorporada ao salário e só não era possível naquele momento devido à limitação do valor que era disponível para a aplicação do novo plano de carreira. Então, não era possível incorporar a GEDAMA porque o impacto seria maior que 70 milhões. mas isso saiu como premissa. A melhor solução técnica, inclusive, assinada pela própria CEPLAG, naquele momento, era a incorporação da GEDAMA. E a gente voltou a discutir isso. O porquê não voltar nesse assunto agora? É possível? Qual é esse impacto? O que é que traz a incorporação da GEDAMA no nosso salário? O que é que traria de benefício para a categoria e até mesmo para o próprio Estado, para não deixar de fazer gestão de gratificação que muda a cada momento? Então, assim, como seria esse cenário? Com muita resistência, a gente conseguiu o cálculo de um modo de incorporação, porque isso não é uma coisa simples de fazer, é muito... As gratificações são tão diversas que isso demanda um estudo muito mais prolongado, muito mais aprofundado. Mas o impacto é um impacto muito grande. A gente sabe que não é possível nem é viável nesse momento, mas existem outras formas de ser feito isso. E quando a gente quis trazer isso para dentro do relatório, porque isso foi discutido em reunião, não é uma coisa que surgiu da nossa cabeça e a gente queria incorporar o relatório, não, isso foi discutido lá, inclusive falamos que realmente aquela forma como foi feita essa primeira simulação não era viável, do ponto de vista prático, ela não era viável. A gente queria trazer isso para o relatório e isso não era possível. Tanto que, na última nossa reunião, que era das reuniões programadas, nós chegamos para a reunião com a decisão de apresentar um relatório em apartado. O nosso relatório, porque a gente sabia da resistência do governo em incorporar. E aí eu queria que, só para trazer justiça muito grande a essa minha fala de governo, a Ana Carolina, ao Renato e ao doutor Leonardo, que tiveram uma postura extremamente correta o tempo inteiro durante as reuniões e até mesmo pós-reunião. Nesse momento, há uma proposta do próprio governo, do próprio secretário adjunto, de que seria muito ruim sair com dois relatórios. Demonstraria que a gente teve aquele tempo todo ali e acabamos discordando de tudo. E que deu a opção de a gente colocar em considerações finais, cada um colocar as suas considerações finais. E saímos de lá acertados assim. A partir daí, a minuta produzida pela CEPLAG foi repassada para o SintiSema. Nós colocamos as nossas considerações finais, retornamos com a minuta, e aí, para o nosso descontentamento, mas não para a nossa surpresa, a gente recebe um relatório assinado já pelo governo, sem as nossas considerações finais e com a alteração do texto que tinha sido encaminhado no começo, pegando as nossas considerações finais e fazendo comentários sobre elas. Isso ficou assim, isso foi de decepcionar. Decepciona porque a gente sai dali discutindo com a mais absoluta verdade no ponto de vista da discussão. Respeitando, e aí concordo com a Helga, o debate foi muito respeitoso, mas essa posição, que não é uma posição não do grupo de trabalho, eu tenho certeza que não é uma posição do grupo de trabalho, mas é uma posição de governo, de secretaria, quando chegou lá o documento, a secretaria falou, mas isso a gente não pode assinar. Isso é tão verdade que a penúltima reunião uma pessoa estranha foi trazida para dentro da reunião, a subsecretária gestão de pessoas, eu sempre me esqueço o nome dela, Kenia Crepel, foi trazida para dentro da reunião, sem convite, ela não fazia parte do grupo, ela foi trazida para dentro da reunião e ela desconstruiu tudo o que tinha sido construído em quatro reuniões, ao ponto do secretário adjunto da Semad, virar e falar, gente, vamos desconsiderar essa reunião e vamos marcar outra. Tamanha foi a desconstrução trazida pela subsecretária, ela foi colocada ali como pombo no tabuleiro de xadrez, ela foi colocada ali pombo no tabuleiro de xadrez, eu derrubo todas as peças, eu faço o que faço dentro do tabuleiro e acaba o jogo, e aí ninguém ganhou, ninguém perdeu, e não era esse o sentimento, o sentimento não era nem de ganhar, nem de perder, era de ganhar ao final do grupo de trabalho com o melhor da discussão para que a gente pudesse clarear o desembargador para que ele possa tomar as decisões corretas. E, a partir daí, foi solicitada uma nova reunião para a gente entender por que o nosso compromisso tinha sido desfeito, era um compromisso acertado no grupo de trabalho, infelizmente, a CEPLAG não voltou atrás para a gente incluir as nossas considerações no documento, nós não íamos assinar o documento final, mas, por mais uma vez, o doutor Leonardo nos convenceu a trazer um consenso para isso e colocou-se lá, naquele relatório que todos assinamos, e que seria, os dissensos seriam apresentados num relatório à parte, por cada parte, e a gente concordou em assinar e produzimos o nosso relatório, está aqui o relatório, não sei se já foi entregue, mas será entregue ao desembargador, nada mais, o relatório não traz nada mais do que aquilo que foi discutido dentro da reunião, atualizar o impacto financeiro de 74 milhões, não é atualizar só o impacto financeiro da implementação do plano, mas onde está esse plano hoje, esse impacto, dentro de uma realidade de sete anos depois, 74 milhões, o que equivale hoje? Parece que o governo, parece que a CEPLAG morre de medo disso, lá em 2016, a gente teve que desidratar o plano, foi desidratando aquela proposta para que ele coubesse em 70 milhões, até que chegou um determinado momento e o governo falou assim, não, está bom, 74 está bom, porque não tem como tirar mais, a gente tirou um monte de coisa naquele momento. a partir daí, o que equivale 74 milhões se a gente fizer esse reajuste trazendo para a realidade de hoje? A gente pode fazer isso de várias formas, fizemos como folha de pagamento, quanto equivalia 74 milhões perante a folha de pagamento do CISEMA em 2016? Quanto vale hoje? Quanto vale, se eu atualizar pela tabela do TJ, se eu atualizar pelo IPCA, se eu atualizar pela arrecadação, quanto valia 74 milhões, representava 74 milhões na arrecadação do CISEMA em 2016? Quanto é que vale hoje? Então, assim, é uma forma de entender o que é que nós tínhamos naquele momento, que nos trouxe limitação para a aplicação do plano, e nós temos hoje. Isso foi tão importante, essa discussão, que a CEPLAG concordou em manter o 0032, a gente não vai tirar nem um pouquinho da GEDAMA mais, porque nós temos espaço. Além disso, ele ia dar um trabalho danado perder dinheiro de um lado e o gatilho que está colocado na minuta, que não pode ter perda salarial, ia recolocar do outro. Então, ia ter mais trabalho, ia perder tempo e talvez o impacto pudesse ser até maior do que os 6,5 milhões que foram calculados. no final das contas, o que fica para a gente que participou do grupo de trabalho é que, apesar de todo o esforço que a gente tem tecnicamente falando, e aí eu falo que o grupo de trabalho adiu de forma técnica durante cinco reuniões, só a reunião que o Pombo participou, que realmente não foi técnica, tecnicamente falando, a construção foi muito bacana, foi muito bom. a gente tem o respeito e o entendimento técnico na hora de tratar as coisas. O problema é o momento político disso, o momento político na hora de construir o relatório, que eu tenho que passar para o meu chefe e dar uma olhadinha no relatório que eu tenho que fazer, porque eu é que tenho que fazer, eu que participei da reunião, ah, não, isso não pode constar, isso a gente tem que tirar, isso a gente tem que mudar, não podemos falar dessa forma. Então, esse momento é que é o momento mais triste. A gente enxerga que a posição de, eu vou falar de Estado, não vou falar de governo, vou falar de Estado, porque não é desse governo que a gente está sofrendo com esse desmanche, pode até ser maior agora, mas esse desmanche vem acontecendo desde 2010. esse momento do Estado em tratar o servidor, em tratar a coisa pública, está cada dia pior, está cada dia pior, e basta nós olharmos para dentro de casa para a gente perceber isso. É isso, se precisarem de alguma informação mais técnica referente ao plano de carreira, a gente consegue dar aqui. No mais, obrigado. 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 Muito obrigado, Nato. Passa a palavra agora ao Alisson Alves de Oliveira Silva, engenheiro ambiental e sanitarista de SEMAD. Boa tarde, companheirada. Sim, de SEMA, da capital do interior, acompanhando a gente pela transmissão, deputadas, deputados, que estão conosco desde o início dessa batalha, a gente vai se lembrar disso, enquanto categoria, enquanto cidadãs e cidadãos, cumprimentar a estrutura do nosso sindicato na presença da nossa presidenta Regina, já parabenizando por esse trabalho que nos conduziu até aqui. Hoje, quando eu estava vindo a BH, entrar num busão para 12 horas de trajeto até chegar aqui, mais uma vez, aquela esperança de, será que hoje é a última etapa? Será que hoje vem? e que a gente sempre põe essa esperança na luta, porque senão a gente paralisaria. Fui lembrar de que, daqui a um mês, completa-se oito anos, deputado, oito anos desde que o primeiro grito de greve que desagou nesse acordo foi dado lá no interior. A greve de 2016 começou a mobilização lá do interior, desagou aqui na capital, a gente conseguiu um acordo judicial, a gente se mobilizou e esperançou a possibilidade de estruturar a nossa carreira, a nossa categoria para frear algo que nos preocupava muito, que era a desistência do próprio sistema de meio ambiente. Já chegou na ordem de metade dos servidores que entraram no concurso e saíram, e, naquela época, a gente já estava experimentando os indícios disso. De lá para cá foi muita luta, foi muito não, e foi muito da postura que nós vimos hoje replicado aqui, com todo o respeito na sua fala, doutora Helga, por parte do governo, que é aquele não intransigente que, quando vai encaminhar alguma coisa, a resposta é encaminhar para a via judicial. A via judicial não é encaminhamento de nada, a via judicial é a síntese de que não teve consenso. Se houver gestão, a gente não vai parar na via judicial, se houver bom senso esse consenso mínimo, mas, como o Ronaldo mesmo colocou aqui, a gente dissecou esse plano de carreira, a gente depenou todas as possibilidades que a gente tinha para conseguir o mínimo, e nós estamos para completar oito anos de que a gente não tem o mínimo. E aí é bom colocar aqui, porque foi dito, muito bem dito, que nós somos a segunda secretaria que mais arrecada, e, já no passado recente, quem aí já era servidores das casas IEF, GAN e FEAM, antes da unificação, o IEF tinha frota de carro, tinha viveiro, viveiros de mudas e fomento florestal espalhado pelo Estado inteiro, mas por quê? Porque a arrecadação do meio ambiente era investida em meio ambiente. Depois, que é a situação de hoje, deputada Beatriz, nós não sabemos quando você vai pedir um desmatamento ou uma licença ambiental para operar, você paga uma taxa altíssima. Onde que isso é aplicado? A gente não faz ideia. Em meio ambiente, aqui não é. Nem para poder pagar aquilo que é direito básico nosso. Nem para poder estruturar o nosso trabalho lá na ponta, lá no interior, ou aqui mesmo, na cidade administrativa, que, semana passada, um servidor faleceu lá dentro, por falta de manutenção de elevador. Então, a coisa aqui está difícil, na ponta está insustentável, e a cadeira que eu sento quando eu vou fazer o meu trabalho foi financiada por TAC do Ministério Público, porque o governo de Minas, o senhor Zema, não coloca um real. Então, tudo é... A gente está financiando política em outras secretarias, enquanto o meio ambiente não passa de uma propaganda. O senhor Romeu Zema desfila nas copes, faz o Minas Day, ao lado da FIENG, faz a propaganda verde, mas não consegue dizer quanto foi investido para fazer um sistema novo para a gente trabalhar, que é uma confusão, a gente não tem sistema para trabalhar, para dar infraestrutura para as nossas regionais do interior, para expandir essa infraestrutura, para ter mais servidor aqui dentro. E, até se chamasse concurso, não ia parar servidor aqui dentro, porque ninguém quer estar na pior carreira de meio ambiente do país. Então, a situação, ela é de uma gravidade que o que nós estamos aqui pedindo para o governador não é 300% de aumento. A gente merecia, mas a gente acha até que é antiético e imoral, 300% de aumento, ele pensa diferente. Mas quando é em relação ao salário dele. Porque nós estamos aqui esperando o cumprimento de um acordo judicial, que é uma fração do que a gente arrecada, migalha, miséria. Aí passa um GT, um grupo de trabalho, muito harmonioso, a gente recebendo aqui os repassos pensando agora vai, não tem confusão, concordam com tudo. Várias reuniões seguidas, quando chega na última, vem o golpe, vem o pombo, vem todas as discussões que não tinham sido colocadas antes, vem de novo a vedação. E aí, gente, com todo respeito às artes circenses, nos fazendo de palhaços, para protelar, meramente protelatório, do que é o nosso direito básico. Então, a gente não vai retroceder, isso não tem saída, a gente não tem opção, não só por conta dos nossos orçamentos, mas porque a nossa vocação é trabalhar com o meio ambiente, é estar aqui, é lutar para que o nosso serviço chegue na ponta, e a gente vai continuar mobilizando e continuar fazendo. O próximo passo é mostrar para a população que essa propaganda verde do Zema não se sustenta, porque não adianta fazer propaganda lá para fora e aqui continuar completamente desestruturado, sem esse, que é o que tem capacidade para que a gente chegue, de fato, nas capilaridades mais profundas do Estado. E lembrar que, para além de toda essa questão estrutural, estivemos aqui em assembleias, em audiência, para poder falar do que vem acontecendo, a deputada Beatriz mencionou muito bem sobre a nossa dinâmica de trabalho dentro do Zema, com os assédios, com as metas, com tudo que está envolvido nisso, e aí isso é um incremento a mais para esse servidor, que é a categoria mais mal paga, não aguentar, não ter saúde mental para continuar dentro desse sistema. Então, é que, assim, a gente precisava de dois acordos desse, cumpridos, só para a gente ter saúde mental para trabalhar dentro desse sistema, porque o que se tornou de conflito de interesse, de assédio, desses órgãos privados dentro do nosso trabalho, e o Transforma Minas foi aí um exemplo clássico disso, uma farsa a nível de Estado, onde majoritariamente as piores opções entraram. De todas as opções que tinham, peraí, deixa eu pegar o mais denunciado, o mais encalacrado com o problema, e eu vou colocar nesse cargo. Então, a nossa situação como sistema, para encerrar, ela é urgente em tantas frentes que a gente precisa tirar essa pauta do nosso calendário de luta, a gente precisa conquistar isso aqui, porque nós temos muitas outras coisas para defender, para lutar e para conquistar, e aí, de novo, nós vamos, porque a gente vai cruzar os braços, a gente vai arregaçar as mangas, a gente vai vir para cá e a gente tem base de apoio, a gente tem deputado, a gente tem a nossa casa nos recebendo. Então, vamos firme. Muito obrigado, Alice. Passo a palavra para Adriano Tossi de Macedo. Bom, acho que agora é boa tarde mesmo. Mas eu hoje não almoço. cumprimentar o deputado Jean Freire, deputada Bela, deputada Beatriz e todos os presentes aqui. Eu não posso começar a falar sem anotecer duas pessoas que não estão sentadas aqui, Douglas e o Marcos Roberto, lá de Unaí, que nos acompanharam desde 2016, o Marcos, com a sua toda a sapiência jurídica, nos orientando, e também, à época, vice-presidente do Sindicema, e o Douglas, nosso gênio, que, quando nós sentamos para discutir, lá em 2016, no grupo de trabalho, nós já chegamos para a CEPLAG apresentando uma planilha que o Douglas tinha feito e que isso mudou todo o curso da história. E nós sempre falamos, quando nós vamos para uma reunião, nós vamos preparados com os argumentos e com as bases muito bem fundamentadas. Isso aconteceu em 2016, em todas as nossas demandas. Tivemos vitórias e algumas batalhas que ainda não foram vencidas. Estamos aqui em mais uma batalha. O GT, o Ronaldo, acho que explicou muito bem, ele é a melhor pessoa para falar do GT, ele fez a redação final, mas eu gostaria até de fazer duas correções. A primeira, nós não somos a segunda secretaria que mais arrecada em Minas Gerais, nós somos a primeira. Porque qualquer investimento que passa por Minas Gerais, ele passa pelo SISEMA. Quando o governador, a CEDESE, anunciam protocolos de intenções de instalação de empreendimentos, nós temos agora o lítio no Vale do Jequitinhonha, para não confundir com o Vale do Lítio, é o nosso Vale do Jequitinhonha, com investimentos vultosos no norte de Minas, de grandes empreendimentos, principalmente minerários. mas, quando ele anuncia esse protocolo, tem uma curiosidade, e numa discussão que nós fizemos com a secretária de planejamento, ela pedia que nós tivéssemos confiança, o que os servidores tinham de confiança. Olha, valorizar significa, ao assinar um protocolo de investimentos no estado de Minas Gerais, significa você dizer que ele vai ter que passar pela viabilidade ambiental. E essa viabilidade ambiental, ela é discutida no âmbito do Cisema, no âmbito do Copan. É quase, quando se assina um protocolo desse, uma licença de referendo. Então, se nós falamos de pressão, a pressão começa aí, é o próprio interesse do governo, muitas vezes é o interesse do estado, como um todo, a arrecadação. Então, a arrecadação, eu acho que nós somos o primeiro, sim, porque, de forma direta ou indireta, somos nós que viabilizamos e, muitas vezes, que esses empreendimentos se instalam em Minas Gerais. Do ponto de vista da arrecadação direta, nós temos taxas. E as nossas taxas são o pagamento pelo serviço que nós prestamos. Independente de toda e qualquer polêmica, isso, de fato, pode ser objeto de outras discussões. Aliás, eu deixo uma sugestão para os deputados. Eu não sei como é que é até hoje, se não foi arguído. Se a questão é discutir procedimentos, nós temos, Minas Gerais tem aprovado, se não me engano, um projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues com o presidente da Câmara, uma lei de improbidade em Minas Gerais, que é uma página. e eu já falei com vários deputados, eu não consigo ver isso andar. É uma página. E ela diz o seguinte, todo ato de um agente público que for contrário à lei de Minas Gerais é um ato de improbidade. Então, dentro do CISEMA, nós temos instruções, serviços, nós temos várias normativas, então, cabe ao Legislativo acompanhar, acompanhar todo esse arcabouço legal e infralegal para ver se aquilo que está disposto na lei está sendo cumprido. E aí, eu acho que, de fato, nós vamos superar alguns debates que, muitas vezes, eu acho pouco profícuos. eu já discuti com alguns assessores parlamentares, inclusive advogados, que questionaram, por exemplo, a realização de uma audiência e até cuja estratégia tinha sido o não comparecimento daqueles que eram contrários ao empreendimento e à realização da audiência. Eu falei, perdeu por WO, porque ilegal não é. Então, está lá na lei, a lei foi cumprida, a lei que foi aprovada pelos próprios deputados. Então, se for para discutir, eu acho que tem uma discussão muito mais profunda. Eu acho que deve ser feita até antes que se façam maiores afirmações pontuais. Mas eu acho que um dos aspectos também que me chamou a atenção do GT, o Ronaldo falou muito bem, e certamente por isso a gente fez o apelo a que também fosse constar-se do relatório conjunto as considerações de dissenso. Por quê? Porque muitas vezes algumas afirmações num grupo de trabalho, elas parecem que são consensuais, mas elas não são, elas são discutidas. Então, quando o Estado colocou porque o grupo entende que as limitações da lei de responsabilidade... Não, não. O grupo não entende. O Estado entende que tem a LRF. A deputada Lohana aqui falou, logo no início da fala dela, de dois momentos em que o Estado teve a brecha e poderia ter cumprido. e nós ajuizamos a ação, nos movimentamos, paralisamos. Um deles foi quando foi votada a questão da segurança pública. Lá em 2021, início da pandemia, se eu não me engano, teve aquela brecha, o plano dos 32% da segurança pública. Ou seja, ali havia. Engraçado, quem me falou isso foi um ex-procurador de justiça que me falou, na porta dessa Assembleia, Adriano, vai abrir uma brecha. E essa brecha abriu. E o Estado não cumpriu naquilo que dizia a respeito aos servidores do CISEMA. Houve vários momentos em que isso também ocorreu, acho que até foram mais de duas, mas o Estado sempre faz o apelo. E nessa discussão que eu fiz menção com a secretária de planejamento, eu falei, mas os servidores não acreditam? O governo está demonstrando? Eu falei assim, olha, houve uma iniciativa dos deputados da Assembleia, a gente acredita se há transparência. Houve uma iniciativa dessa, da Assembleia, e o desembargador autorizou a abertura de todas as contas do Estado. Curiosamente, uma decisão acima fez cair essa abertura das contas. Então, transparência é isso. Você quer discutir? Apresente os dados. A deputada Beatriz, pelo menos eu recebi através de um, de uma lista de contatos, uma postagem que apareceu 22 bilhões numa conta do governo que isso cobriria inclusive seis folhas. Ora, isso não é transparência. Você não pode pedir ao servidor que ele confie quando alguém não está disposto a abrir as contas. Meu contra-cheque está lá na transparência pública. Eu já fui objeto de fraude de quatro bancos. Então, mas o Estado não pode abrir as contas, não pode ser claro. então não há confiança ex-ante. É preciso uma ação do governo que prove que ele é merecedor dessa confiança. Vou citar mais um caso aqui. Nós não somos só importantes na receita. De fato, nós financiamos vários órgãos. Começou lá atrás a briga que nós tivemos para fazer o Estado reconhecer o uso restrito da TFRM. No início da arrecadação da TFRM, o Estado usou esse recurso para pagar atividades, principalmente da Polícia Militar, nada contra a categoria desse servidor. apenas que, ao investir lá, ele de fato não investia aqui. Isso está ocorrendo de novo, deputado. Veja bem, quando o governo apresenta um projeto, agora, atuando diretamente no IEF, após deixar o IEF sem carro, sem manutenção, o Vinícius sempre nos relata nas discussões em grupo, Aroldo. O que acontece? Vem um projeto de passar o pré-Vincêndio para os bombeiros. E nós estávamos discutindo com Regina, Vinícius, que forma não é, ou seja, ele não investe quando o Vinícius lá no parque pede recursos e ele é um grande captador de recursos pela responsabilidade que ele tem, pelo reconhecimento que ele tem, ele consegue desenvolver projetos buscar recursos, nem todas as unidades de conservação são assim, o Parque do Rio Doce é uma particularidade, mas veja bem, eles estão querendo pegar um recurso que não, que eles contingenciam para o órgão de origem, que é responsável por aquela função e atribuição, eles querem financiar as atividades dos bombeiros, que são a função deles, mas não nas unidades, sobre a coordenação das unidades de conservação do IEF, e não simplesmente, na verdade, a impressão que dá é que esse projeto, além da militarização, que já foi falado, é simplesmente, olha, eu não vou investir no IEF, eu vou esvaziar o IEF, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir as despesas daquele setor de segurança, dos bombeiros, porque lá eu vou jogar dinheiro e está tudo bem, eu não vou jogar no IEF, porque senão eu vou fortalecer a instituição. Então, de fato, isso nos remete a um projeto de desmonte. desmonte de desmonte. Desmonte de desmonte. Então, gente, concurso, outra coisa que nós ouvimos nesse GT, nós valorizamos os servidores do meio ambiente, queremos implementar, eu falei assim, olha, mas se valoriza, por que abre o concurso para a GE, por que abre o concurso para a fazenda e não abre para o CISEMA? Qual que é a diferença? Nenhum deles vão poder assumir agora em função da mesma LRF? Aí você começa a entender a lógica. Então, veja bem, quem faz o parecer jurídico do CISEMA é a GE? Não. Quem faz análise técnica de um processo, de uma autorização ambiental? São os técnicos do CISEMA. E nós só vemos servidores saindo. por que não tem concurso? Do mesmo jeito que fez para a fazenda e fez para a GE, para a advocacia geral do Estado, por que não faz? Porque, no meu entendimento, a fazenda só vai recolher imposto depois que o empreendimento se instalar. E, antes dele se instalar, ele passa pelo CISEMA. Por nós. Pela nossa análise. não se está valorizando aqueles servidores que fazem o investimento acontecer, mas sim aqueles que, de repente, não desmerecendo em nenhum momento, a tarefa da fazendária exige uma inteligência muito grande de fiscalização, é lógico, mas o que nós geramos são retribuição dos nossos serviços, são pagamento pelos nossos serviços, nada mais. e, como foi demonstrado, nós já temos recursos que sobram, só que eles são usados para cumprir ou pagar serviços. E agora, de forma simulada, porque traz o corpo de bombeiros para dentro de uma atividade que é a função, princípio, de uma instituição que já existe no Estado, sempre trabalhar em conjunto, por que agora pegar esse recurso que não foi liberado para que o EF executasse determinadas ações, agora, simplesmente, ele vai passar a existir, só que em outra instituição, em outra corporação, no caso dos bombeiros, sem demérito para esses servidores. Enfim, eu gostaria de trazer isso, eu acho importante, assim como nós não concordamos com algumas afirmações, e as principais delas, duas principais questões. O grupo de trabalho não pode limitar a outro poder. Então, ela não pode dizer, como o Ronaldo disse, ele se limita a relatar fatos. E havia expressões que nós não concordávamos. O GT entende que é a LRF. Não. Se o juiz determinar, está previsto na LRF, o cumprimento do nosso acordo. Se a Assembleia fazer a gestão política e conseguir trazer para a mesa de negociação o governo com fins de implementação do nosso plano, um GT não vai limitar esses dois poderes que são distintos. O Estado entende uma coisa, nós entendemos outra no GT, e assim fizemos o nosso relatório que eu espero que os deputados consigam avaliar com muito carinho e atenção e nos apoiem no final dessa batalha. Obrigado. Vou passar a fala para a deputada Beatriz, que quer fazer uma consideração, e pode se preparar Vinícius de Assis Moreira. Para a deputada Bela. Obrigada. Obrigada, gente. Então, pessoal, eu estou aqui conversando com a Jean Freire que nós temos que estudar a possibilidade, não depende disso, se o acordo judicial, se a decisão da justiça dizer que vai ter que cumprir, vai ter que cumprir. Eu espero que essa seja a decisão. infelizmente vai ter que ser judicial, porque falta muito debate democrático, porque poderia ser feita a partir da conversa, a partir da democracia, a partir do diálogo. Mas, se pelo jeito vai pela justiça, ela vai ter que ser cumprida de qualquer jeito. Mas eu acho, Jean Freire, que seria importante que a gente fizesse uma incidência, tentasse uma incidência agora, para que, na lei orçamentária, os 120 milhões da folha de pagamento dos servidores públicos estivessem lá garantidos, para que não haja nenhum tipo de subterfúgio. E aí eu aproveito aqui a presença para poder pedir isso, para que o que é devido seja pago. E aí, gente, dizer da vergonha, da vergonha que o governo passou na última reunião da FFO, que é a comissão, a última comissão onde passou o orçamento. O governo mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária que estava faltando um bilhão de reais. Um bilhão de reais foi sonegado pelo governo na lei orçamentária que foi mandada. Sabe de onde era esse um bilhão de reais sonegado? Do fundo de erradicação da miséria. O governo, então, não estava colocando em ações da assistência, da segurança alimentar, que é para enfrentar a fome, e outras ações de enfrentamento da miséria, aquele um bilhão de reais que a Assembleia Legislativa votou, aumentando, inclusive, taxas e impostos da população com a justificativa de que seria para a miséria. Não estava na lei orçamentária, mas está na lei da recuperação fiscal. Quando nós apresentamos a emenda, o governo simplesmente ignorou, pagou de egípcia. Mas aí, quando pressionamos lá na comissão, eles tiveram que refazer, e estão refazendo todo o orçamento para colocar esse um bilhão de volta. Porque a gente falou, Zema, cadê um bilhão do enfrentamento à miséria? Se não está na lei orçamentária, pode ser utilizado em qualquer coisa. E isso é uma situação absolutamente grave. É mais grave, gente, porque hoje, à meia-noite, vai à votação, no plenário do STF, a ação da vergonha. O STF vai julgar, se é constitucional, o aumento de 300% que o Zema deu no próprio salário e no de seus secretários. Então, acompanhe o plenário do STF, se for mantido hoje, porque esse aumento aí, que está lá, sendo questionado no STF, ele disse que não tem problema, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Mas o recurso, devido, por acordo aos servidores aqui do meio ambiente, não foi pago. O recurso da erradicação da miséria não estava constando no orçamento. É uma vergonha, é um escândalo, e a gente está aqui de olho para poder fazer essa intervenção. E já que a lei orçamentária, Jean Freire, teve que ser revista, eu peço aqui, então, a ELGA, que faça a interseção com o governo para que esses 120 milhões constem na lei orçamentária. Obrigada. Vinícius, pode ir se preparando, Fabiana Santos. Boa tarde a todos, em especial o deputado Jean Freire, a quem cumprimento toda a mesa. Para mim, é motivo de muito, muita felicidade estar aqui. digo de um lugar muito próprio de fala, sou do sertão bravo do Rio Doce, um sertão, deputado, que existe, sendo dilapidado, sofrendo várias pressões, e o caso mais emblemático é o rompimento da barragem, que determinou um processo de erosão do que ainda tínhamos de biodiversidade na bacia do Rio Doce, e falo de um lugar próprio porque estou na gestão do Parque Estadual do Rio Doce, o maior remanescente de Mata Atlântica deste estado, um parque emblemático que ensina o Brasil a conservação da biodiversidade. 80 anos esse parque vai fazer e completar o ano que vem. Está entre as primeiras unidades de conservação criadas no Brasil, a primeira unidade de conservação criada no estado de Minas Gerais e tem uma relação topofílica. Eu sou o servidor do estado do estado de Minas Gerais, do Instituto Estadual de Florestas, mas, sobretudo, um munícipe, um filho desse parque. A minha família, Adriano, auxiliou a criar o Parque do Rio Doce em 1930, trazendo o bispo Dom Helvéstio, na época que tinha uma expressão política através da Diocese de Mariana, para ir lá e criar o parque. E escutei de gente como o doutor Zé Carlos Carvalho, que era culpado do meu avô, que um dia eu ia assumir a gestão do parque, que um dia eu iria ser servidor desse órgão que muita gente tinha orgulho, chamado Instituto Estadual de Florestas. Discutir com Ailton Krenak sobre isso, sobre o processo massivo de usurpação dessas terras, de afastamento dos indígenas, das comunidades ancestrais que respeitosamente ocupavam aquele território, mas, sobretudo, que agora, já que o Estado atuou para criar uma unidade de conservação, que seja bem cuidado. E é isso que lá tento cumprir. Desde então, aprovado no concurso em 2006, tenho investido em minha carreira mesmo, muito, gosto muito de estudar, estudando fora, graduações, pós, mestrado, doutorado, para quê? Para, de fato, construir isso com muita humildade, reafirmo as suas palavras, Adriano. Hoje tenho capacidade, sim, de escrever projetos, de poder atuar e auxiliar na conservação e deixar o Parque do Rio Doce, Regina, como modelo. Hoje é modelo. Nós temos um termo de parceria implementando ações de consolidação do Parque do Rio Doce na ordem de 21 milhões de reais e tem uma segunda fase com praticamente 90 milhões para aplicar no parque e vai deixá-lo como modelo para a América Latina de gestão. E o que eu recebo do Estado? O que eu recebo do Estado? E aí tive a oportunidade de passar em outros concursos públicos, mas a gente vive, deputado Jean Freire, de idealismo. Eu estou cuidando da minha terra, eu estou cuidando do meu território, de um lugar onde eu nasci e fui criado. Mas eu gostaria que o Estado de Minas Gerais, eu não sou funcionário de um governo, eu sou funcionário de um Estado, eu prestei concurso público para um Estado olhar-se, não só para mim, mas como para outros servidores que lá trabalham e entrincheram comigo uma luta diária, diária, inclusive dentro do próprio governo para nos permanecermos de pé e vivos, literalmente vivos. E isso não pode custar a vida, a saúde, a sobrevivência, a manutenção da nossa saúde física, mental e emocional. Isso tem que ser uma coisa leve, porque a gente protege o maior patrimônio que Minas tem. Minas é muitas, é singular, como diz Guimarães Rosa, é muitas, é uma biodiversidade, é uma heterogeneidade cultural e ambiental absurda. O Estado tem que assumir isso, de fato, e fazer disso um principal ativo desse Estado pode ser o turismo, que reside nessas áreas protegidas, nas unidades de conservação, inclusive do Jequitinhonha, que a gente tem inúmeras por lá. É sobre isso, o trabalho de um servidor público na frente de área protegida, é, sobretudo, proteger talvez o que vai restar para contribuir na economia de Minas Gerais, depois de toda essa dilapidação das montanhas para virar minério. E é isso, é esse lugar de fala, de um lugar que eu fui nascido e criado, que dou a minha vida, que moro dentro do parque, minha família, meu filho foi ensinado a falar e andar dentro desse parque. É sobre isso, é de formar uma geração de talvez novos servidores. Mas como fazer isso se não temos plano de carreira, não temos decência para nos manter? Eu estou pensando em sair. Eu já tive convites, e já falei isso com a Regina, convites, convites assintosos, que a minha própria mãe, em toda a luta que ela teve no Sindhute, e eu tenho essa base de sindicato dentro da minha casa, falou, por que você está negando? Mãe, o que a senhora me ensinou? Fui criado para ser servidor público, fui criado para proteger a minha terra, e aqui estou falando e cobrando do Estado uma posição e dessa casa que nos representa e que a gente consiga de fato alcançar o mínimo, a decência de ser servidor público do Meio Ambiente Minas Gerais. Muito grato. Vinícius, ouvindo a sua fala, a gente tem a certeza que está no caminho certo, estamos do lado certo da história. A gente, eu falo que na vida a gente precisa ter muita sensibilidade, e, às vezes, eu não sei exatamente o que é, porque não sou um de vocês, não estou lá, por mais que eu tenha sensibilidade com a luta, mas, quando a gente escuta a sua fala, e eu tenho certeza, já visitei vários parques, um dos, o próximo que eu quero visitar, a deputada Lohana já falou que já esteve lá, e falou muito bem, a deputada Lohana, acho que já foi uma, duas vezes lá, como é bem falado o parque, então, assim, essa sua fala mostra que nós estamos no caminho certo. E eu vi aqui, acho que foi o, não sei se foi o Ronaldo que disse aqui, sobre os servidores do Estado que participaram do grupo de trabalho. Eu não os conheço muito bem, mas eu sou muito observador, e eu falo que a medicina me ensinou a ter muita sensibilidade, sabe, assim, na medicina você tem que ter muito isso, olhar para um paciente, saber a hora que é ou não de operar, para não ser afoito também. E eu tenho certeza absoluta que lá no íntimo, vocês não podem expressar, e eu entendo isso, quem tinha que estar aqui não eram vocês, eu assim, com todo respeito, mas era quem tinha que dar resposta. e aí sempre mandam alguém que a gente sabe que ele não pode dar, por mais que ele tenha vontade. Eu falo isso sem medo, não é vocês que estão falando, sou eu, que vocês, servidores do Estado, que vêm aqui, tenho certeza que também tem acessibilidade para olhar para esses e essas, e imaginar os outros que estão distantes, e sair daqui e falar, talvez comentar um com o outro, poxa vida, eles estão certos, estão corretos. Eu vi aqui os elogios a vocês, servidores do Estado, que estão representando o Estado aqui agora nessa audiência, na condução dos trabalhos, que depois foi para outros caminhos. Eu tenho certeza absoluta, e eu tenho todo o respeito, e peço sempre a quem está participando da audiência, da gente não cometer o mesmo erro, que muitas vezes nós julgamos que o outro comete. então respeitar os servidores que estão aqui representando o Estado, e saber que não estão neles essa definição. É puramente falta de vontade política. É puramente falta de vontade política isso. É um absurdo. Nós presenciamos essa semana o Tribunal de Contas do Estado, os sindicatos, mostrarem que tem nas contas do Estado 23,7 bilhões, bilhões e o Estado ameaça aos servidores e servidores, nos ameaça deputados que se não votar o regime, se não aprovar o regime, vai dever servidores e servidoras. Isso é um absurdo, esse tipo de fazer política. Desde quando esse governo foi eleito, é com mentiras, sempre culpando o outro, nunca pega para ele a responsabilidade, nunca, sempre é o outro que é o culpado. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. Nós já desmascaramos muito isso aqui nesse processo de tramitação do regime de recuperação fiscal, quando fizemos perguntas e eles não tinham saída, não tinham saída. Então, é mentira atrás de mentira. Está nos trilhos, mas não pode pagar os servidores. Está nos trilhos, mas as estradas estão ruins. nós apresentamos emenda que parte desse recurso fosse destinado, por exemplo, aos cuidados com os parques, eles rejeitam. É um absurdo, é mentira atrás de mentira, minha gente. E gastando recursos absurdos, absurdos em publicidade. Teoricamente, o regime de recuperação fiscal já está em prática e depois que ele já está em prática, o Estado já ocorreu em vários erros. Como eu disse aqui anteriormente, aumentando o próprio salário, dando isenção fiscal aos grandes donos de locadora, que financiou a campanha do governador. Então, por mais que tenha boa vontade no grupo de trabalho, eu questionei ao companheiro aqui, qual foi o final das contas? Qual foi o avanço que teve? Foi só para cumprir? E demorou a cumprir o que diz a questão judicial? Ter um projeto de minha autoria, junto com a deputada Lohana, se é por falta de projeto, já tem um projeto de nossa autoria, é só o governador mandar o dele, ele vai ter boa vontade política se ele mandar o projeto para reajuste salarial de vocês, para o clã de carreira, já tem um da minha autoria, é só, já coloquei para ele dizer que não tem, já tem, é só o dele se anexado ao nosso, essa casa, eu vos garanto, vai aprovar, o poder judiciário vai estar do lado, provavelmente, qual o problema? Qual o medo? Quando é para eles, eles não têm medo de limite, de lei, de responsabilidade fiscal. Quando é para o outro, o outro que cuida, e eu, aos poucos, a gente vai conhecendo mais, ao longo do tempo, eu tenho muitos amigos do IEF, tenho o Roger, tenho a Janaína, que estava aqui, construí muitos amigos, e a gente vai conhecendo a sensibilidade de vocês para o cuidado com essa casa. E vocês são, com certeza, empecilho para que os planos de muitos não avancem. Vocês estão empecilhos. E talvez por isso são penalizados. Sabe, Vinícius? Talvez por isso mesmo. Olha, quem tem essa sensibilidade, quem quer que a coisa ande correta, quem quer cuidar da casa comum, vamos dar um jeito dele pedir para sair. Vamos fazer de tudo. Eu costumo dizer, Vinícius, que eles não estão satisfeitos em acabar com o serviço público. Eles não estão satisfeitos, eles têm que acabar com o servidor. Com o servidor. Acabaram com Minas Caixas há anos, não satisfeitos, queriam acabar com os coitados aposentados da Minas Caixas, que depois de anos se já acabou. Eles perseguem até o final todo aquele que tem cuidado, todo aquele que interpreta a palavra servidor, na mais pura expressão da palavra, que é a base, o alicerce de um Estado. Então, assim, em seu nome, Vinícius, eu agradeço a cada servidor, a cada servidora, que tem falado muito de vocês no meio ambiente, que é uma pauta que a gente tem lutado muito aqui, por persistirem. não desistam, porque o que eles querem fazer com vocês é isso. No dia a dia a gente enfrenta isso. Vocês não acham que a nossa vida é fácil aqui, não. No dia a dia querem nos calçar meia que não nos serve, sapato que não nos serve, mas é o que eles querem fazer com vocês. Eles querem fazer vocês desistirem. Assim, eles vão desmantelando todo o sistema de fiscalização, todo o sistema que visa cuidar. Por isso, depois da sua fala, eu gosto sempre de falar por último, mas depois da sua fala, falei, deixa eu fazer a minha fala aqui e pedir a vocês, não desistam, não desistam. E pedir à sociedade também, tem feito esse pedido, sociedade, você também é responsável por isso, você também tem que ter lado, a sociedade como um todo também tem que ter lado. todas as classes têm que ter um lado muito bem claro. Se hoje tem o atendimento à saúde, à educação, saibam vocês que o dinheiro que vai para esse Caixa Comum, que parte desses 23,7 bilhões, veio da ação de vocês. Foi da ação de vocês para colocar o recurso no Caixa Comum. Para fazer politicagem. para liberar emendas. E por aí vai. Então, assim, servidor e servidora, todos vocês, mas principalmente vocês do meio ambiente, resistam. Resistam. Muito obrigado. Eu passo a fala à Fabiana. Eu, na verdade, quero só corroborar com a fala da Regina em relação a esse desmonte e essa coisa da OCIPE junto com o governo. A gente precisa lembrar o trabalho que foi feito pelo Adriano, que é transformar a associação do meio ambiente em sindicato, isso já foi reforçando a nossa posição enquanto servidor. Agora, essa política de todo o trabalho que tem que ser de Estado, ter que ser dividido com o OCIPE, mata programas, que todos sabem aqui do que eu estou falando, que é o programa de ambientação, que é um programa que devia estar comemorando 20 anos. Ele morreu no governo Zema. Por quê? as OCIPE são modos de fazer governo que acabam desvalorizando o servidor da casa, porque a OCIPE pega o trabalho que o servidor devia estar fazendo e não valoriza a carreira em si. Então, o que a Regina falou, eu concordo com ela, que não sou contra, a OCIPE precisa existir com o marco regulatório, obedecendo ao Mirosky, mas que seja desenhado de uma forma que a política pública não morra. O ambientação era um programa que tinha orçamento de um milhão por ano. Ele era organizado junto ao OCIPE, mas ele foi todo feito para que os servidores fossem considerados os que não trabalhavam e só o OCIPE trabalhava. Se o Zema continuar com essa politicagem de colocar OCIPEs é um jeito de desmontar o serviço público, na minha opinião. Então, nós, quando tivermos nossos assinar termos de parceria, nós temos que desenhar de uma forma que a política pública permaneça, toda a conquista que a ambientação fez, ele era respeitado em toda a secretaria, em todos os órgãos públicos, ele tinha o alcance de sensibilizar não só o servidor, quanto a família do servidor, hoje em dia ele é um programa morto, e ele morreu no Zema, sei lá o que aconteceu nas outras pastas, mas ele morreu dentro do governo Zema com essa política de que não se respeita um programa de 20 anos de, eu queria falar de ambientação de sucesso. A Juliana trabalhou nesse programa, e é uma das coisas que eu queria falar aqui, porque fica um silêncio velado para uma coisa que morreu no governo Zema, é isso que eu queria reforçar. Muito obrigado, Fabiana, com a fala Haroldo Felipe e pode se preparar Lara Andrade, Yara Andrade. Oi, meu nome é Haroldo Felipe, eu trabalho lá em Divinópolis, na Semade, é fazer igual ao colega, é só reforçar, porque muita coisa já foi dita aqui, muita fala importante, reforçar essa fala da Regina sobre a questão da militarização, da mesma forma que a colega disse, é uma coisa que vem acontecendo de forma velada, agora, essa questão do prévio incêndio, passando para os bombeiros, que também é bombeiros militares, e a fiscalização ambiental tem passado para a Polícia Militar Ambiental, que, como disse o Adriano, não tem nada contra, eles fazem um excelente trabalho, mas vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo e fica a pergunta, por que enfraquecer? Porque o Adriano vem falando várias coisas, eu fiquei, ele é pensador, fiquei com essa pergunta para fazer para ele, por que enfraquecer? que a gente está vendo que, da mesma forma, o plano de carreira vai enfraquecendo e enfraquecendo para poder manipular, manipular de acordo com os interesses dos pares, mas era bom se o pessoal pudesse falar, o Adriano, a Regina, sobre essa questão do enfraquecimento e da militarização, se vocês pudessem falar mais, e eu queria também saber... ...de uma audiência específica, nós vamos ter, é sobre a questão de militarização, corpo de bombeiros e tal, não sei se a gente consegue a data... Isso, não, então está bom, vai ter um momento... Vai ter um momento nosso. Eu fico ansioso para falar sobre isso. E para o grupo de trabalho, eu queria fazer a pergunta se vai ter necessidade realmente de judicializar, se não dá para ter uma conversa, um acordo, vai precisar mesmo judicializar? Judicializado já está, nós estamos discutindo o GT no âmbito da ação de cumprimento de sentença que o sindicato ajuizou. Então, judicializado já está. Agora, aí entra a questão, como a Helga falou, a posição do Estado, a questão da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, espera-se que o Estado saia do... Não dos limites prudenciais, é abaixo de 49. Se nós observarmos a decisão do desembargador, deputado, o desembargador deixa claro que o Estado, se as despesas correntes estiverem abaixo de 49, que é o teto máximo, ele pode executar o plano. Houve vários momentos, como a deputada Lohana falou, acho que foram mais de dois, a questão é a transparência das informações. Então, o Estado sempre fala, vocês têm que confiar, nós estamos apresentando os dados. Eu não tenho acesso às contas. Os deputados conseguiram e depois foi revertida a decisão de abertura das contas do Estado, todas as contas bancárias. então, como saber de fato qual é o dado? Se há, o deputado Jean Freire reafirmou, foram achados mais de 23 bilhões nas contas, enquanto o Estado faz o discurso do caos, da ausência de recursos, o terror do não pagamento dos salários, enfim. Mas, qualquer ação fora do espaço judicial pressupõe que as partes busquem o acordo. A Assembleia agora está mediando, pelas várias audiências que já ocorreram, está mediando esse diálogo, buscando algumas soluções. A deputada Bela citou a questão orçamentária, que garante também a execução. depende também do Estado ter uma postura mais resolutiva, não depende da ELGA, não depende das pessoas que estavam no GT, mas é uma decisão de governo. Se vai de fato, se quer de fato, um sistema forte, investir os recursos que nós arrecadamos. Se nós tenhamos sobras de recursos todo ano, da ordem de mais de 600 milhões, nossa arrecadação superior, com taxas e serviços, mais de um bilhão. Isso é muito recurso. O IEF, até onde eu lembro, não fica nem com o que ele arrecada nas portarias das unidades de conservação. Ou seja, esse dinheiro deveria ser revertido em investimento nos locais. E por que não é? Então, inventar esse caixa único, a questão que é uma caixa preta. Agora, para que saia da esfera judicial, depende também de nós, servidores, pressionarmos, cruzando os braços, paralisando, a Assembleia ter a sua ação também, e aí o próprio Estado ter uma postura que nós acreditamos que pode ser mais proativa na solução desses problemas. Muito obrigado. Essa reunião está prorrogada por tempo indeterminado. e está também suspensa por tempo determinado. O nosso tempo está na cola de nada. A gente vai ter que sair do plenário. Vocês entenderam, não é? Eu tenho que prorrogar ela, senão caia. Eu que estou. Oi, gente, boa tarde. Cumprimentar todo mundo que está aqui presente, os colegas que estão nos acompanhando online. Eu vim aqui reforçar a fala anterior que eu tive na última audiência, que a gente lotou o espaço lá em cima, sobre a importância da implementação do nosso plano. A gente já demonstrou que tem a viabilidade técnica e orçamentária para o cumprimento. por que a postura do governo em prorrogar o cumprimento do plano? E aquela questão da lei de responsabilidade fiscal, do limite, tem uma ressalva em lei que nos garante a implementação em casos de acordos judiciais. O nosso acordo tem oito anos. A nossa secretária é uma pessoa bem relacionada internacionalmente, ela tem portas abertas com o governo, ela discute políticas públicas nas reuniões internacionais do meio ambiente. O governo leva essa mensagem de que está investindo na questão ambiental em Minas Gerais. A gente tem um potencial exploratório gigantesco nos nossos parques e, na prática, a gente não vê esse retorno. Os investimentos, as questões estruturais. Recentemente, a gente teve uma perda muito grande, que foi a nossa colega Daniela Diniz. Ela teve razões pessoais, mas são coisas que mexem com o nosso âmago, porque são colegas altamente capacitados, que já gerenciaram muitos conflitos na questão ambiental. E, diante desse desmonte, dessa desvalorização, a gente não fala nem só financeira, mas isso mexe com a gente, e, às vezes, dá vontade até de desistir. eu, como mobilizadora da sede administrativa, eu fico igual um ferrinho de dentista lá no grupo, chamando o pessoal para participar, e eu queria levar essa mensagem para eles também, que estão nos acompanhando online, e a fala do doutor Giamme sensibilizou muito aquela questão dos dedos, das mãos batendo junto. Isso faz total diferença, porque quem detém a força de trabalho somos nós, quem tem a capacidade técnica somos nós para executar o trabalho. Além disso tudo, que a lei nos obriga a ter, a gente tem a vocação, porque quem está ali, está ali porque gosta, porque oportunidade melhor fora não falta. A gente vê pessoas na iniciativa privada, mineradoras, as grandes empresas de consultoria oferecendo propostas muito melhores, porque, comparando a carreira na área privada e a carreira na iniciativa pública, no serviço público, é algo que não há nem o que se falar. É claro que a gente não está falando de enriquecimento e nada. Quando a gente escolhe ser servidor público, a gente também assume isso. A gente não importa com o dinheiro em si e com a vocação, mas a gente tem que ficar o tempo inteiro provando a nossa importância do nosso trabalho lutando pela sociedade e mostrando também para a sociedade que a nossa valorização, a questão desse olhar atento do governo, políticas voltadas para o serviço público, não gera também só aumento de gastos, não é só esse aspecto, mas a gente também está ali lutando para fazer se implementar dos direitos constitucionais dos cidadãos, no nosso caso, o meio ambiente. Então, a gente tem que provar o tempo inteiro para todo mundo que a gente está ali por eles, e não só porque a gente está pedindo uma implementação de plano de carreira, isso é o mínimo, é o mínimo. Então, a gente queria pedir essa sensibilização do governo para que essas posturas, essas relações que o governo exterioriza no mundo, no Brasil, para que ele coloque isso na prática. A gente não está ali para atuar contra ele, a gente está ali para implementar o que a lei determina, o que a Constituição determina para os cidadãos, para o meio ambiente. Então, o plano de carreira é o de menos, digamos, porque a gente também tem outras questões, necessidade de ter mais gente para trabalhar, a gente está vendo os servidores trabalhando demasiadamente extrapolados com o acúmulo de funções, por quê? Porque não tem gente para executar o serviço, e o governo também perde com isso, ele deixa de arrecadar, e a arrecadação para o governo é boa para ele reverter, para as políticas públicas, etc. Então, eu reforço a fala anterior que eu tive sobre esse questionamento, por que o tratamento diferenciado, se a gente tem a função arrecadatória, se a gente tem a técnica para implementar o serviço, e se a gente tem a viabilidade orçamentária, já foi provado, e já tem a questão do resguardo do acordo judicial. e, assim, um ponto que eu vou destacar aqui agora, e não é objeto dessa audiência, mas, assim, eu acho que faz, que eu acho que precisa ser ouvido, não só por vocês que estão aqui, pela doutora Helga, mas a gente sabe que as vozes ecoam questões estruturais que a gente vem enfrentando lá no prédio Minas. a gente não tem, além do último colega que morreu por conta das questões de elevador e tal, foi um caso muito triste, a gente sabe que está em fase de manutenção dos elevadores, mas já tem muitos anos que o prédio não está sendo assim, tendo vários problemas estruturais, e, recentemente, a gente está tendo um problema nos banheiros, a gente não tem banheiro para usar. Quando a gente vai no dia do presencial, eu vejo colegas que ficam oito horas sem ir no banheiro fazer as necessidades básicas, porque, às vezes, tem que pegar um elevador para ir lá para o subsolo, lá no centro de convivência. Aí a gente já fez a comunicação, a entendência, questões administrativas, a gente sabe que estão sendo tratadas, mas, assim, isso não é de hoje. Exemplo também, já tem uns três anos ou quatro, quase, que o gesso do prédio Minas caiu com a chuva. e, assim, nada foi feito. Isso, assim, para a gente são coisas que, assim, a gente arruma um outro banheiro, a gente desconsidera essa questão estética, mas que, quando junta o somatório, é uma coisa que vai entrar no nosso íntimo, no nosso âmago, e parece que a gente é um lixo, parece que a gente não tem relevância nenhuma, sabe? Então, é isso. Eu queria resumir a minha fala direcionando para os meus colegas que estão me assistindo, para quem está aqui, pedir, pelo amor de Deus, para ninguém desistir, porque, quando a gente quer uma coisa, a gente acredita, a gente consegue, o universo conspira ao nosso favor, e a gente não pode desistir. Sempre lembrar que quem detém a força de trabalho somos nós. O governo precisa de nós, ele precisa agir em conjunto conosco e não contra a gente. Então, é isso. a minha fala. Muito obrigado, Kelly. A Yara abriu mão da fala. Pergunta aos membros aqui da mesa, se querem fazer uso da palavra, já vou passar aqui para a Regina fazer suas considerações finais. Eu só quero, mais uma vez, agradecer a presença dos servidores e me emociono, porque, assim, não sei mais o que fazer para defender nossa causa. Gente, tem mais de três anos que eu luto por esse plano de carreira, dia e noite. Então, assim, foi meu foco, desde a minha gestão, em 21 de fevereiro de 2021, quando eu entrei, e venho até hoje lutando por esse plano de carreira, para que ele seja implementado. Eu não consigo entender por que a gente não consegue. Com o apoio dos deputados, com o apoio que a gente já cheguei até na Marinha, e na Silva. Então, assim, eu não sei mais por onde a gente, enquanto sindicato, a gente pode mobilizar. E estou num processo de aposentadoria, e eu queria deixar esse legado de todo o meu envolvimento com os servidores do meio ambiente, desde que nós éramos uma associação do meio ambiente, a SEMA. E eu ajudei nesse processo de criação do sindicato, eu sou envolvida muito nesse processo, no fundo da minha alma. Então, eu me emociono mesmo, porque é uma luta que vem do meu íntimo, das minhas crenças, dos meus valores. E eu espero que vocês continuem a minha luta por mim. Obrigado, Regina. Mais alguém quer fazer essa palavra? Dessa audiência, frutos dessa audiência, eu vou ler alguns requerimentos aqui, que não serão votados nessa reunião por falta de coro, mas serão votados na próxima semana, se Deus quiser. Selentíssimo Presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social. Os deputados que se subscrevem requerem boa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado, regimento interno, que seja encaminhada a Secretaria do Estado, planejamento e gestão, se é plaga, a Secretaria do Estado, governo, se é golfe, pedido de providência para enviar a essa casa em regime de urgência o projeto de lei com atualização do plano de carreira do serviço do servidor do sistema estadual do meio ambiente. Acordado judicialmente em 2016, no processo de cumprimento de sentença nº 050-1441-63.2016-813-0000, mas ainda não implementado. Vou lembrar que nós já apresentamos requerimento de igual teor várias vezes. Selentíssimo Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Os deputados que se subscrevem requer doações no ser do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para acompanhar o envio do projeto de lei a esta casa relativa à atualização do plano de carreira dos servidores. Eu já estou pedindo à audiência pública, para a gente planejar para fevereiro, para a gente já sair daqui com a continuidade dessa luta, viu? Já deixar aqui esse requerimento. Isso é importante, gente, a gente ter aquecido toda essa mobilização nossa. Então, nós já deixamos aqui a próxima audiência, sendo que também no meio do caminho teremos que a audiência para a gente não deixar de ficar mobilizado, da gente ter todos os tratativos sequenciados, para não perder o risco. Porque agora vai, de fevereiro vai. bem, eu quero agradecer a presença de cada um, de cada uma, aqui nessa audiência, desde manhã. A turma já sabia que era um dia de luta também, pelo projeto que está na pauta, que tem muito a ver com todos os servidores e servidoras. convocar, mais uma vez, cada servidor, cada servidora, principalmente do meio ambiente, a vocês que não ainda entraram na luta, entrem. Regina, quando você fala com emoção e não sabe o que fazer, é continuar fazendo o que você está fazendo. É continuar fazendo isso. É só com luta. Não tem outro jeito. é só com luta, é só com pressão. Então, continuar fazendo isso, minha companheira, por todos esses espaços de Minas Gerais, convocando, sensibilizando cada servidor, cada servidora, trazer o nosso povo para a luta, trazer as familiares, trazer estudantes. Não tem jeito. É só com luta. Não tem outro jeito. Não acham que eles vão fazer com boa vontade, como disse a companheira ali, o problema que eles só querem de vocês, a força de trabalho. O problema é isso, só querem a força de trabalho. De preferência, para fazer igual, eles querem. Os licenciamentos do jeito que eles querem. O grande problema é esse. É só a força de trabalho que o servidor e que a servidora servem para eles. para eles é a única coisa que vocês têm para dar. E, como eu disse, de preferência para fazer aos modos deles. Por isso, continue lutando cada um, cada uma. Continue sensibilizando. Porque só juntos nós somos mais fortes. Porque é muita crueldade, eu volto a repetir. É muita mentira, muita maldade, muita crueldade. Eles vieram para fazer isso que eles estão fazendo. vieram para isso. É um absurdo os servidores, as servidoras, Regina, desde 2016. Irresistentes, irresistentes. Então, assim, eu termino a minha fala dizendo, continue fazendo o que você, o que vocês estão fazendo. Não desanimem, porque é isso que o governo quer. É isso que eles querem que vocês façam. Que vocês desanimem, que vocês pensem assim, não resolve nada. Vai na Assembleia, a mesma ladainha. Não adianta de nada, nós estamos gastando nosso tempo. É isso. Eles estão lá doidos para que isso aconteça. Então, não voltem para casa desanimados. Cada passo é rumo à vitória. Cada caminhada que a gente dá, continue cuidando da casa comum que vocês fazem tão bem, tão bem. E estou, eu como deputado, o nosso mandato, colocando à disposição de juntos com vocês, para o que precisar. Me chame onde precisar, para a luta que precisar. Para ir para a rua, vamos para ir para a rua. Quer fazer audiência nos parques, aonde vocês quiserem me chamar nesse Estado. Eu vou. Porque a luta, Regina, não pode nos cansar. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.